Do samba, rap, ao reggae, represento o Brooklyn A pura que só ressuscita, talvez alguém te chabit Flarei no miudinho, eu zaziei, faz assim Para isso, venho, cava aqui, duvidou, chega aí Demorou, curte aí, de pito, bom, manguido Onde ia morar, já de perigo, em Itapevi Já de peru, já que li, daiana, disse assim Sobre entrar, e sair, respeitei Sobre agir, não tirei, se eu vim Fiz fofinho, eu subi, perdoei, fiz a mim Que é de lei, por aqui, mas só quem é de ouvir Olha lá o que fiz, com essa pista de vi Pra onde eu vou, por aqui 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 Foi tipo assim, haha, foi feliz Eu te conheci, foi tipo assim No bolé, patria, tarde ali Preventi, ranali, atiçou, fui feliz Prometi, morri, meu nome, segui Senhor Pony, verdinho, sou maloc Sou assim, grupo de sul, sou maurinho Ligo, João, pro vini, quem é de lei, não exibir De Araqui, é o time, no clito Carapi, pouco, pico, louro Passamos, sou ouro, pedido Tá de aqui, cerveja, me participa Com esse vídeo, me lembra, sim, pessoal Não é, não é, não é, não é, não é Descomparado, com o pequinho Eu me ensinei, a mim, vamos parar Ação minha, a Tina, a Vivi, a Ioana, o Beni O Beto, o Ademir, o Chiquinho, o Língua, o Pati O Língua e os trouxos, o Guilherme, o Vedi Só pra prima comi, o Mateu, o Dabren Comentei com o Juninho, que ligou, o Gordinho Que tava com o Davi, com o Guilherme, só Rari Então Joginho, é nóis na vida, sempre assim Samba Gui, se é, pagô, tinha de lei, perdiz, eu sei Olha aí com o Fiel, com o Fiel, com o Capo, com o Rio de Janeiro Eu sou a família, sou a sua pai, sou o Guilherme Pesso assim, hip hop é o meu hino Onde vou, tá com a via, olha lá, não é assim Pra mim, pra onde vou, aonde vou, aonde vou, o Quilhinho Pra onde vou, o Gni, pra onde vou, o Guilherme Pra onde vou, o Guilherme O Guilherme é de lei, sou assim Vou que sou, vou seguir de Osasco, atrequim BH, patatinho, circular, amor de violência Música